Como fazer venda com influenciadores da maneira correta? Então, eu sempre falo sobre influenciadores que... Eu não tenho experiência tão vasta com influenciadores, mas o que funciona normalmente é você buscar influenciadores que tenham menos seguidores. Não estou falando assim, a pessoa tem 3 mil seguidores, não. Uma média de 50 a 100 mil seguidores. Só que, normalmente, esses influenciadores que têm essa baixa quantidade de seguidores em relação ao mercado, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, são influenciadores que têm uma audiência muito engajada e também vão, normalmente, cobrar muito mais barato de você. Então, tenta fugir de influenciadores que são muito grandes, acima de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, porque, normalmente, eles já vão ter uma assessoria, já vão ter um budget para comprar um orçamento muito maior do que você pode pagar, principalmente para quem está iniciando. Então, assim, não é tão legal. E parem de focar somente em influenciadores no Instagram. No YouTube, funciona muito bem. Um canal com 100 mil inscritos, com uma consistência legal de vídeos, pode te ajudar a vender muito mais do que um Instagram com 500 mil seguidores. Então, é melhor você fazer dessa forma.